Então gente, vim aqui mostrar pra vocês o meu pedido que chegou da empresa Sonhar. Sou representante da empresa Sonhar, então vim aqui fazer esse pequeno vídeo para que vocês possam ver os produtos. Então, tá aí ó, cada coisa mais linda que a outra. Muito bom mesmo, preferi espalhar assim, porque aí a câmera já pega tudo de uma vez, como vocês podem ver aqui ó, tudo certinho. Veio tudo na medida, como foi comprado, não faltou peça nenhuma, tudo certinho gente ó. Como vocês estão vendo, muito bom mesmo. Pra quem pensa em abrir sua lojinha, aconselho viu gente, vale muito a pena. Trabalhar com os pontos da empresa Sonhar é mais de um sonho a se realizar. Então aqui na Sonhar É muito bom, preços, os produtos, cada uma mais linda que a outra, muito bom mesmo. Vem pra Sonhar, porque aqui na Sonhar você pode.